...de receber esta fantástica jornalista com quem eu vou ter o prazer de falar, Fátima Campos Ferreira. Gostos aplausos, fez favor. Olá, Pedro. Olá, Fátima. Bem-vinda. Micaça, é sua casa. Viva, muito obrigada. Fátima, eu sei que não é a primeira vez em Angola. Não, é a terceira. Terceira vez em Angola. Qual foi a periodicidade que esteve aqui em Angola? Foi a possível. Bom, gostaria que tivesse sido muita, mas não foi. Foram duas vezes em trabalho e uma, que é já contando com esta, e uma de passeio. De passeio. A primeira vez foi? A primeira vez foi em 97. Estava na altura, enfim, os primeiros, as primeiras aleluias da paz, digamos assim. As primeiras aleluias da paz. E estava ao navemo no terreno e fiz aqui dois trabalhos muito interessantes. Zoom, uma reportagem em toda Angola, que chamamos Angola, os tambores da paz. E também um direto de uma hora que fizemos aqui em Luanda, num 10 de junho, que é o dia de Portugal, em que se reuniram as comunidades portuguesas em todo o mundo, e fiz uma hora daqui de Luanda com muitos portugueses e angolanos também. Esta Angola de 97 e esta Angola de 2012, completamente diferentes. Completamente diferente. Cada vez que venha é melhor. Essas mutações são visíveis a olho nu para as pessoas que veem. Mas isso acontece também. Eu próprio estive em Malange um fim de semana atrás, estive no meu bairro, Catepa. Um fim de semana só. Quando voltei, cheguei na minha rua, já tinha uma ponte que não existia. É um país com enorme dinamismo, um desenvolvimento muito grande, a vários níveis, mas também um desenvolvimento humano substancial. Essa que é uma das grandes preocupações. Eu recordo-me que em 97 ainda havia o rescaldo da guerra e, portanto, as situações nem sempre eram fáceis e hoje eu vejo muitos sorrisos nas caras dos angolanos, vejo um povo já muito mais maduro, já com uma prosperidade que na realidade não existia em 97. E isso é um orgulho. É um orgulho. Ficamos muito orgulhosos, porque assim seja. A Fátima está cá para apresentar e moderar um programa especial que é organizado pela RTP, que tem como tema as relações de cooperação e empresariais entre Angola e Portugal. Vai-se realizar na segunda-feira e vai-se transmitido pela RTP, RTP Internacional, RTP África. Por que decidiram fazer este programa? Ora bem, é um pouco mais do que isso que o Pedro disse, porque é um reencontro entre Portugal e Angola, no sentido que, como eu disse há pouco, nós temos séculos lado a lado, temos vicissitudes na história que passamos juntos, umas melhores, outras piores e todos sabemos disso. Mas de facto estamos hoje num ponto de evolução em que estes dois povos atingiram uma maturidade que, enfim, que lhes propicia trocar contributos, que lhes propicia fazer pontos interessantes. E, portanto, eu acho que esta é a altura para se fazer um reencontro e se dizer a angolanos e portugueses o que é que cada um pode pôr na mesa para que os dois lados, um aqui em África, tão longe e tão perto do coração dos portugueses, e o outro lá na Europa, possam entender-se e possam abrir janelas e futuros em conjunto, desenvolver interesses comuns e, sobretudo, tirar partido das diferenças, porque há muitas diferenças, mas tirar partido dessas diferenças. E já agora aproveitar esse grande veículo que é a nossa língua comum, a língua portuguesa, com pronúncias diferentes, mas tão interessantes e tão ricas, não é, essas pronúncias, de maneira que eu acho que é o momento certo para fazer esse reencontro. E vou ter, como o Pedro disse, empresários, mas vou ter também notas de cultura, de esporto, vou ter decisores políticos, vou ter ministros de Portugal e de Angola, e vou ter também dois grandes músicos, um português e um angolano, que finalizarão o programa com esse grande abraço. Rui Veloso. Rui Veloso e Paulo Flores. E Paulo Flores, são extremos, fantásticos da música, tanto da africana como da portuguesa, da angolana como da portuguesa, mas essa altura, essa é realmente uma altura muito interessante, e eu digo isso e falo na primeira pessoa por o facto de ter vivido muito tempo também em Portugal, mas eu sinto que há, além de nós estamos, sempre tivemos próximos uns dos outros, independentemente das diferenças, independentemente das diferenças nos mais vários casos, mas eu sinto que atualmente essa proximidade é muito maior, esse buraco é muito menor. Isso deve-se ao facto de Angola hoje poder usufruir de uma paz plena, completa? É um conjunto de fatores. Viaja-se mais, há paz em Angola, mas de facto há hoje muito mais angolanos a chegar a Lisboa e há muito mais portugueses aqui em Angola. Portanto, eu acho que este é um momento de prosperidade para as relações, prosperidade para as relações e de maturidade, na realidade isso é francamente positivo. Agora, eu não sei se estou de acordo com o Pedro numa coisa, eu acho que Angola sempre esteve no coração dos portugueses de uma forma muito emocional, muito emocional. Eu atrevia-me até a dizer, e que me perdoem todos os outros países de língua oficial portuguesa, que são excelentes, eu tenho uma adoração enorme também pela Guiné-Bissau, por exemplo, que eu conheço, infelizmente não conheço Moçambique, mas quando se fala de Angola em Portugal, e isto vem de sempre, não é de hoje, é de sempre, há um lugar muito especial. Toda a gente gosta de Angola. A dimensão, eu acho que a dimensão africana dos portugueses, em termos de, inclusivamente, de paisagem, da diversidade humana, é nos chega-nos através de Angola. E Angola está sempre, tem estado ao longo de décadas no coração dos portugueses. Isso eu posso garantir, porque convivo com muitos portugueses, a maior parte deles, infelizmente, nunca veio a Angola, nem poderá vir, mas quando se fala de Angola há uma atenção muito especial, as pessoas ficam atentas. E isso é muito grato. Eu própria tenho esse fascínio por Angola. Não sei se também bebi a água do bengo, provavelmente sim. Não posso, não posso, não é provável. Mas nunca tive aqui família a viver, nunca me estabeleci aqui para nada, mas tenho um fascínio enorme. A minha dimensão africana também me vem muito através da Angola. Eu, quando me refiro até, inclusive, à cultura, falo, por exemplo, do lado, principalmente do lado musical, que eu tenho, pronto, também estou ligado à música há muito tempo. E eu hoje, por exemplo, hoje se eu vou a Portugal, eu sou capaz de consumir música angolana com mais frequência nas casas de discos, nas discotecas, nos bares, na música ao vivo, inclusive a coisa que não acontecia há 15 anos atrás, era muito mais difícil o acesso e os próprios portugueses consumirem a música angolana. A música angolana é símbolo da alegria para os portugueses, da alegria. A música angolana, mas não só. Por exemplo, a minha entrada, eu gosto muito da literatura africana, mas a minha entrada pela literatura africana é feita através da literatura angolana. Eu sei que Cabo Verde, outros países, todos os países africanos têm a sua literatura, mas a literatura africana, angolana, para mim, é fantástica, não é? Os Papetelas, o Manuel Rui e tantos outros. Não vale a pena agora estar aqui a enumerar nomes, porque, certamente, que eles não cabem nas minhas palavras, porque são muito grandes, e muitos. Mas, de facto, eu acho que a literatura africana, por exemplo, é um bom veículo de aproximação em Portugal, preza-se muito, admira-se muito, estima-se muito a literatura angolana, e isso é um fator também interessante. Agora, o programa também vai ter desporto. Sim. Quem lá estará, teremos lá a fantástica Rosa Mota, estará lá, mas eu não tenho noção de todos que lá estarão. Teremos duas velhas glórias do desporto de um lado e do outro. Rosa Mota e Pedro Nuzagi. Rosa Mota e... Pedro Nuzagi, não. Não, não estará lá. O Pedro Nuzagi é um dos vossos talentos mais sólidos da sociedade africana, angolana, neste momento, no que diz respeito ao entretenimento, ao showbiz, mas, sobretudo, por ser um artista completo, que eu já percebi que é um artista completo e tenho muito prazer que tenha estudado... Eu começo a babar e a estudar. Tenho estudado numa cidade que eu conheço muito bem. O Grande Porto. O Grande Porto, sim, senhor. Onde eu também comecei a minha carreira. Grande Porto, sim, senhor. E onde eu fiz a minha faculdade. Grande Porto, sim, senhor. Mas, além de... Vamos ter empresários, como já falou, vamos ter músicos, vamos ter desportistas. Qual é, além do óbvio que é debater todos esses temas que nos aproximam cada vez mais, mas quais são as grandes expectativas da Fátima para este programa? Há algum esclarecimento, é um programa de informação. Claro. Portanto, eu espero que poder esclarecer os dois, as duas sociedades, a sociedade angolana e a sociedade portuguesa, de alguns aspectos que são aspectos mais pragmáticos e práticos, sobretudo no que diz respeito a relações empresariais. Mas há, como eu disse, muito mais do que isso, inclusivamente, uma noção do que são, do estádio destas duas sociedades, no que diz respeito à educação, às tecnologias, à formação profissional. Vamos tentar aqui que cada sociedade ponha, digamos, em cima da mesa aquilo que pode contribuir para que a outra sociedade possa progredir. E neste momento, por exemplo, o Pedro sabe disso, como todos os angolanos, o investimento angolano em Portugal é muito grande, é muito forte, é muito forte. E eu penso que, na maior parte dos casos, é muito bem-vindo em Portugal. De maneira que os angolanos têm uma palavra a dizer hoje também sobre aquilo que entendem sobre o futuro de muitas das suas empresas em Portugal e vamos ouvi-los, vamos tentar perceber. E os portugueses têm aparecido por aí a fazer muitas coisas, creio eu, mas podem trazer aqui um contributo de formação profissional em várias áreas. Vamos ver o que é que sai daquele programa. E muitos cá estão, inclusive também na comunicação social, a darem um grande apoio e uma grande força. Você sabe que eu sou professora de jornalismo, sempre fui professora, porque antes de ser jornalista fui professora de História, mas sou professora de jornalismo numa universidade que se chama Universidade Lusófona, que é uma universidade privada. E eu tenho imensos alunos angolanos, todos os anos tenho o grato prazer de dizer que nos alunos que se formam naquela universidade, muitos deles passam pelas minhas mãos e voltam para Angola para trabalhar, para Angola e para outros países africanos. Mas eu acho que há uma grande apetência pelo ensino universitário também em Portugal. E penso que, por exemplo, ao nível das universidades, esse intercâmbio com as universidades de Angola pode ser mais efetivo, pode ser mais estreito e vai ser com certeza. A questão é abrirem-se as pontes e fazerem-se aquilo que tem que ser feito por quem sabe. E, portanto, quem sabe se o programa ajuda também a esclarecer e a abrir caminhos nesse lance. Sem dúvida alguma são programas como esse que ajudam a refletir e a debater, e não só, acima de tudo, com a pretensão de abrir caminhos para novos horizontes em ambas as partes. Para mim o prazer é mais do que enorme, mas eu peço a vocês que estejam atentos também. Eu normalmente não faço isso, não digo vejam outro canal. Depois do Ouro Quente, depois do Ouro Quente na segunda-feira, fiquem atentos à RTP1, RTP África e RTP Internacional. Um debate fantástico sobre essas culturas que são mais do que irmãs, são culturas gêmeas. E um programa que vai ser moderado e dirigido aqui pela Fátima Campos Ferreira, grande jornalista portuguesa, para quem é um PS. Menor, não salva de palmas, faz favor. Muito obrigada. Com a promessa de que nós vamos voltar a seguir a um curtíssimo intervalo, imaginem só com quem? A própria lixa. Até já.